Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishels, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre Canção dos Ossos, que é o novo livro da Gil Domingues, que é a mesma autora da Duologia Boreal, que eu ainda não li, mas quero ler. Canção dos Ossos é uma fantasia adulta, que é uma releitura de O Fantasma da Ópera, que tem essa capa lindíssima aqui. Gente, olha essa edição, tá muito bonita, muito linda, né? Olha essa orelha com esses desenhos, essa maravilhosa aqui, ó, é a Gil Domingues. Olha os inícios de capítulo, gente, que lindos. Esse livro também contém romance sáfico, uma protagonista bissexual, e uma ambientação mágica baseada em música. Toda a magia que a gente tem aqui, toda a fantasia, ela é criada, conduzida, através da música. A primeira parte desse vídeo, então, ela vai ser sem spoilers, e a partir do momento que tiver spoilers, eu vou avisar vocês, e depois eu volto ainda pra considerações finais sem spoiler. Então não se preocupem que eu vou avisando pra vocês. Antes da gente começar, então, só alguns recados importantes. Clique em gostei ali embaixo pra que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, e ative o sininho na opção todos, pra que você receba a notificação de todos os vídeos quando eles saírem. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, todas elas são arroba luckfishels, e eu sempre tô conversando com vocês e atualizando as minhas leituras por lá. Inclusive, eu vou na Bienal do Livro, e eu vou ir atualizando vocês e postando bastante conteúdo por lá também. E se você quiser comprar a Canção dos Ossos, eu indico pra vocês o site da Amazon, o link fica ali embaixo na descrição do vídeo. Você pode comprar tanto esse livro quanto qualquer coisa no site da Amazon, que comprando pelo meu link, você contribui aqui com o canal. Então, bora falar dessa releitura sáfrica de O Fantasma da Ópera. Bom, Canção dos Ossos é uma fantasia de volume único, e ela é ambientada em um mundo ali onde a gente tem o Império e tem o Imperador. E nesse Império ali, nessa cidade chamada Vermilha, temos um conservatório. Nesse conservatório, existem vários prodígios e vários tipos de magos, e todos eles estão ali a serviço do Imperador. E nós temos vários tipos de magos aqui, cada um deles tem uma função diferente dentro do Império, e toda magia aqui, ela é regida a música. A magia, ela acontece, ela flui, ela nasce através da música. Então, a gente tem os magos que utilizam os instrumentos musicais, e através desses instrumentos, a magia vai acontecendo. E também temos os cantores aí. E a nossa protagonista, a Helena, ela é uma prodígio, que é uma soprano. E dentro desse conservatório, que é uma espécie de castelo, e esse castelo é uma escola, nós temos várias orquestras ali, que são como se fossem as posições hierárquicas dentro dessa escola. Que são a primeira, a segunda, a terceira orquestra. Acredito que tenha mais outras, mas eu lembro de ter mencionado até a terceira. A protagonista é a Helena, ela tá na segunda orquestra, e ela almeja um dia chegar à primeira orquestra e se tornar uma soprano de ouro, que seria a musicista ali mais importante dentro daquele conservatório. Nesse mundo de fantasia, onde toda essa magia acontece através da música, nós temos pessoas que são bem obstinadas a conseguirem alcançar os objetivos delas. Todas elas querem subir de posição ali pra se tornarem importantes no Império. E esses próprios magos, eles também podem lutar, porque tem tipos de magia que servem como ataque, tem magia sanguínea. Tudo isso através da música, das melodias, das vozes. Canção dos Ossos traz uma ambientação que ela é bem gótica, inclusive, além da gente ter esse castelo onde é o conservatório, nós também temos algumas gárgulas. E essas gárgulas são vivas, e elas fazem alguns serviços ali nesse castelo. Então tem toda essa aura, assim, bem sombria e bem dark, que é de uma ambientação gótica. Além da autora ter bebido da fonte de O Fantasma da Ópera pra essa ambientação, também tem a questão do conservatório, de ter ali esse teatro, essa ópera, né, e todos esses cantores e instrumentistas. Mas a gente tem também um ponto-chave na história que traz essa releitura de O Fantasma da Ópera efetivamente, que seria aí no nosso plot. Então, falando um pouquinho sobre o início dessa nossa história, a Helena, ela é uma órfã, a mãe dela foi condenada à morte e enforcada, porque ela utilizou uma magia proibida no Império, que é a magia de ossos, que é muito perigosa e também bastante imprevisível. E isso fez com que manchasse o nome da Helena. Então, ali dentro do conservatório, ela é vista como uma párea, sabe? Porque as pessoas não querem muito saber dela, não querem fazer muita amizade com ela por conta dessa mancha da família, por a mãe dela ter cometido esse crime aí. E a mãe dela não era uma boa mãe, não. Elas tinham bastante problemas, assim, e elas também eram bem pobres e tal. E basicamente, a única chance da Helena de ser alguém, de sobreviver, é ela avançando a sua posição ali dentro desse conservatório e conseguindo alcançar esses objetivos dela. E ela é uma pessoa que se sente muito sozinha, e ela tem duas melhores amigas, que são a Cecília e a Margot. Mas, no decorrer da história, ela começa a se perguntar se essas duas meninas realmente são tão amigas dela, assim. Ela começa a desconfiar de algumas coisas que elas falam, começa a pensar que elas podem estar traindo ela de alguma forma, ou querendo enganar ou manipular ela. E isso é uma coisa que a gente tem em todo esse universo aqui. A gente tem personagens que têm um ego muito inflado, personagens que querem estar à frente, mostrar pro Imperador quem eles são, querem ser famosos ali. E todos eles estão sempre um maquinando contra o outro, puxando o tapete do outro. São ambientes que rolam muita inveja, sabe? Dentro dessa coisa mágica. A gente pensa assim, poxa, dentro da arte, né? Da música, a gente ter personagens ali, ter pessoas que são tão invejosas e que querem passar por cima dos outros. Mas, onde tem poder, é assim, disputas de poder, sabe? Então, isso é o muito natural de acontecer, né? Do ser humano ser. Eu ouvi algumas pessoas dizerem que não gostaram muito da protagonista, justamente por conta dessa coisa do objetivo, de querer ir pra frente e tal. Porque ela teve todo esse passado, essa questão difícil na vida dela, e se vê tão sozinha e sem alguém pra confiar, que ela acaba sentindo inveja de outros personagens, das próprias amigas que estão avançando ali dentro do conservatório. Ela pensa que ela também merecia aquilo que ela merecia ir pra primeira orquestra. Ela merecia ser a soprano de ouro, a soprano ali principal, que canta os solos dentro do império, dos eventos, que tem a grande magia ali. E é a partir disso, desse desejo dela, de tudo que ela quer, de tudo que ela almeja, que ela conhece a Echo, que é um ser, uma espécie de fantasma ali, dessa ópera, desse conservatório, que tá do outro lado do espelho. E a Echo é uma mulher sedutora, assim, ela acaba o tempo inteiro tendo ali umas cenas meio sensuais com a Helena, e ela ajuda muito a Helena. Desde o começo, ela quer transformar a Helena numa grande cantora, e ajuda ela dando dicas, dando sugestões, fazendo com que a Helena evolua mais nos seus vocais, na sua música, na sua magia, que a Helena tenha mais controle sobre aquilo, sabe? Então, as coisas nem sempre vão acontecendo como a Helena gostaria, e ela sofre, ali, perdas e traições, e coisas que vão acontecendo uma atrás da outra, sucessão de fatos que fazem ela ficar muito mal, mas que, ao mesmo tempo, fazem ela querer ir pra frente, e ela pensar que não, que ela deseja aquilo, que ela merecia aquele lugar, e não a fulana. Eu acredito que foi esse ponto que fez com que algumas pessoas não tenham gostado muito da protagonista, porque o que incomoda muito a gente no outro, normalmente, é o que não tá ainda bem resolvido na gente. Então, eu confesso que, em alguns momentos, eu me identifiquei com a protagonista, com aquela coisa dela de, nossa, eu também merecia isso, sabe? Aquela coisa meio voltada pra inveja mesmo. E eu acho que algumas pessoas que leram esse livro, e que não gostaram da Helena, talvez não quisessem admitir que tinham essa coisinha da inveja, essa sementinha da inveja ali dentro, sabe? E essa questão da Helena ter esse objetivo, né? De se tornar uma grande cantora, de ser a mais importante ali, assoprando de ouro, e essa inveja, essa coisa toda, só transforma ela em uma pessoa mais humana, sabe? Traz uma realidade, e uma tridimensionalidade pra personagem. E fazer com que a personagem seja tão real, foi um ponto que eu achei muito positivo, e em vários momentos de sofrimento dela, em que ela não consegue segurar as lágrimas, em que coisas difíceis e ruins acontecem ao redor dela, eu me identifiquei muito, sabe? Então, nessa história, a gente tem personagens ali, que estão sempre maquinando coisas, né? E tentando passar um por cima do outro, e a gente fica tentando entender em quem que a gente pode confiar, o que que a pessoa falou que pode ser verdadeiro, que não pode, como que é a relação dos professores daquele lugar, né? Dos maestros ali do conservatório com os alunos, e até onde que esses alunos vão chegar pra alcançar esse grande estrelato, esse grande pódio, sabe? E assim, eu gostei muito da fantasia, gostei muito dessa ambientação, da construção desse mundo, dessa coisa de quem é essa Eco, por que que ela tá ajudando a Helena, mas eu gostei muito também do desenvolvimento da história, e da protagonista, de quem ela era no começo, quem ela se tornou no final, e as coisas que ela foi descobrindo daquele lugar, daquele universo, eu gostei muito de tudo isso, mas o que eu mais gostei nesse livro, foi a escrita da Gil. A Gil Domingues tem uma escrita incrível, que não perde em nada, pra muitos desses livros internacionais aí, que passam pela mão de um monte de profissionais, de editores aí, de grandes editoras, ela tem uma escrita incrível, impecável, ela consegue descrever bem esses ambientes, pra deixar a gente realmente imerso, dentro daquele castelo, sentir aquela aura gótica, a gente consegue perceber aquele medo, e aquele suspense da Helena, de virar uma esquina ali, e ficar com medo de acontecer alguma coisa com ela, sabe? Ao mesmo tempo que a autora traz essa coisa muito bem escrita, ela também apresenta uma história que é bem crua, porque a gente tem poucas, mas tem algumas cenas de ação, algumas coisas aqui, que são um pouquinho assim, um gore até, gente desmembrada ali, uns braços decepados, sabe? Em sangues, umas coisas assim, bem pesadas, porque como eu falei, é uma fantasia adulta, e além disso também, tem algumas cenas sáficas de hot aqui, e a gente tem um romance, mas esse romance, ele é bem assim, slow burn, sabe? É um romance bem lento, mas não tem quase nada no foco desse romance, então esse livro aqui, ele não é exatamente uma romantasia, ele é uma fantasia, que tem um pouquinho ali de romance, mas ele realmente é uma fantasia, uma fantasia adulta, releitura de fantasma da ópera, com ambientação gótica. E uma outra coisa da escrita da autora, que eu gostei muito, foi como ela explica, e como ela também mostra a magia, então quando as personagens estão ali cantando, ou alguém está tocando os instrumentos, e a magia está fluindo, está acontecendo, a gente consegue realmente visualizar tudo aquilo, a autora descreve para a gente, tanto o vocal, como que é, aquela melodia, o que que os personagens estão sentindo naquele momento, o que que está se apresentando e acontecendo ali, então por exemplo, em uma música de chuva, os magos ali, conseguem conjurar essa chuva, conseguem conjurar o sol, e plantas, folhas, e construir coisas, levantar castelos, e pontes, então assim, toda a magia aqui, é regida pela música, e isso é muito legal, porque a música é uma ferramenta, tanto de defesa, quanto de construção, quanto de destruição, e ataque, e morte, a autora trouxe aqui, uma fantasia, onde a música é uma arma, e isso é muito louco de pensar, porque a gente pensa na música, como arte, como uma coisa suave, bela, mas ela descreve, tanto, às vezes, de uma forma crua, mas também de uma forma, meio lúdica, e poética, sabe? Então a maneira que a gente tem a descrição da música, de como acontece, essas cenas mesmo, é incrível, foram as partes que eu mais gostei de ler, ver a magia em ação, sabe? Ver as coisas acontecendo, e ser como se fosse um filme, na minha cabeça, eu consegui imaginar tudo que a autora estava escrevendo ali, essas cenas foram fabulosas, assim, eu acho que nenhum outro livro, me fez ver a magia, de uma forma tão real, eu acho que por a escrita da autora ser tão boa, e ela tem um vocabulário, assim, muito incrível aqui também, uma escrita encorpada, descritiva na metida certa, e isso fez o livro só crescer e crescer pra mim, e se tornar uma fantasia das minhas queridinhas, eu tive que dar cinco estrelas pra esse livro, e favoritar, porque realmente é uma fantasia muito boa, e agora eu vou fazer alguns comentários pra vocês, com spoiler, mas eu volto ainda aqui pras considerações finais sem spoiler, mas a partir de agora, vou dar alguns spoilers, pra falar alguns comentários aí, de algumas opiniões minhas mais específicas, A primeira coisa que eu queria falar, é que a autora me tapeou muito, porque tava ali na minha cara o tempo inteiro, estampado ali pra gente saber quem que era a Echo, essa revelação de que a Echo é a Helena, é uma parte da Helena, que é má, é uma parte que não tem aquele filtro de moral, que não mede as coisas, não mede as palavras, e agressões até, não deixa nada no caminho dela, sabe? O que ela tiver de fazer, ela faz pelo objetivo dela, pela grande coisa que ela quer ali, e não é que a Echo é a parte má, e a Helena é a parte boa, não, a Helena também tem as particularidades dela, as coisas ruins que ela faz, as más decisões, os pensamentos ruins, as ações ruins também, ela não é uma personagem boazinha, mas a Echo é como se fosse o lado da Helena, que não se impôs limites, eu acho que esse é o ponto principal, a Echo não tem nenhum limite, e vai fazer o que for preciso, mesmo com a própria Helena, querendo ou não ela, então isso é muito surreal, assim, bugou muito minha cabeça, de uma forma muito positiva, sabe? Eu amei, e assim, eu tava sempre desconfiando dessas amigas, a Margot e a Cecília, que a Helena tinha, inclusive, eu amei que as duas morreram, mas eu fiquei triste, que elas não sofreram quanto precisavam, mas a gente tem aqui, cenas assim, surreais, principalmente da morte da Margot, que eu fiquei muito chocado, porque é uma morte muito dolorosa, e muito trágica, o que ela mais amava ali, era a voz dela, né? De se assoprando de ouro, e queria estar à frente da Helena, sabe? Super exibida ali, super, ah, massa, bem Mean Girl, sabe? E a morte dela foi muito louca, porque ela perdeu o que ela mais amava primeiro, que é a voz dela, com uma magia da Echo e da Helena, que acabou brotando espinhos ali na garganta dela, destruindo as cordas vocais dela, e a cena de morte dela muito, assim, pesada, sabe? Com espinhos e rosas, e folhas saindo do olho, sabe? E o sangue escorrendo, então a história tem essa parte muito pesada, assim, que fez com que eu achasse que a fantasia, realmente é uma fantasia, assim, muito forte, muito real, sabe? Uma fantasia que você consegue acreditar naquilo, naquele universo, realmente, parece que é verdadeiro, porque traz essa coisa mais adulta, essa coisa mais madura, é um Game of Thrones de músicas, tipo isso, sabe? Mas eu confesso que eu me decepcionei um pouquinho com o final, não exatamente o final, assim, mas no final a gente tem um desfecho que ele é totalmente condizente com toda a construção do livro, com a construção do romance, sabe? A construção da Helena, da narrativa em si, faz muito sentido o final, não tem final feliz, de amor, de romance, sabe? E eu já imaginava que fosse assim, e realmente foi condizente, mas eu preferia que tivesse tido um final diferente, o final foi um pouco agridoso, talvez, deixou assim, um amarguinho na boca, mas agora eu vou falar as minhas considerações finais, voltando aqui sem spoiler, o que eu posso dizer pra vocês é que é uma fantasia que eu recomendo, eu recomendo demais, que agora eu quero muito ler a duologia boreal, e gente, aproveitem fantasia de volume único, com representatividade, inclusive, além da representatividade de ter aqui personagens sáficas, a gente tem também uma protagonista que ela é gorda, uma coisa importante que eu tinha esquecido de falar antes, mas isso acaba sendo importante na história em vários momentos, porque a Helena fica se julgando, se comparando tanto com as amigas ali, que são de berço de ouro, são filhinhas de papai, sabe? Com a própria aparência física delas, e a Helena sente que realmente a única coisa que ela tem é esse objetivo a alcançar, e se tornar uma grande soprano. Então, toda a magia, toda a fantasia daqui, encantou meus olhos de uma forma assim, nossa, eu queria muito poder escutar todas essas músicas que foram descritas e cantadas ali, porque realmente eu consegui sentir essa magia, sabe? Não tinha como realmente eu não dar cinco estrelas para esse livro favoritar, mesmo com alguns pontinhos assim, bem específicos, que eu comentei na parte com spoilers, que eu queria que fosse um pouquinho diferente, mas realmente nada relevante o suficiente assim, para que o livro fosse despontuado, ou que mudasse algo na minha experiência geral de leitura, porque realmente foi tudo muito condizente. A Gil Domingues conseguiu trazer uma narrativa incrível, uma escrita linda, poética, lúdica, e ao mesmo tempo trazer essa parte crua, e a crueldade de pessoas ali, que estão dentro de um império, que tem uma vida difícil, e que vão fazer o que for preciso, para conseguir chegar onde querem. E é isso gente, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor não saiam dele sem curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, toda aquela coisa, não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, e se você me vê lá na Bienal, venha me dar um abraço, receber marcador, e também se for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor utilize meus links, que fica ali embaixo na descrição. A gente se vê então no próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!